A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia e hoje dia 4 de agosto a igreja celebra a memória litúrgica de São João Maria Vianney, o cura d'Arns. Ele é padroeiro dos sacerdotes, por isso hoje é o dia do padre e João Maria Vianney, ele nasceu no dia 8 de maio de 1786 no povoado de Dardlin, que ficava ali no norte de Lyon, lá na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram sete filhos, ele foi o quarto, gostava de frequentar a igreja e desde a infância ele dizia que desejava ser padre. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma escola ali na sua aldeia, escola que ele frequentou por dois anos apenas, porque ele tinha de trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e a falar francês, pois em sua casa se falava o dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, São João Maria Vianney teve que enfrentar muita oposição de seu pai, mas com a ajuda do paroco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário em Écule, onde os obstáculos existiam por causa de sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Vianney foi ordenado sacerdote, mas com impedimento, não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário, e foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo se manifestou sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a igreja já teve. Durante seu aprendizado em Écule, o Abade Malley, ele havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas e santidade. Assim, três anos depois, conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário na cidade de Arns. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamados pela violência. Por isso, a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818 numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, os seus livros. Conta a tradição que, na estrada, ele se dirigiu a um menino, pastor, e disse para ele assim, Tu me mostras o caminho de Arns, que eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. Treze anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, mas também severa, ele conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas, em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam santo. Na paróquia, fazia de tudo, inclusive os serviços de casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo três horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai, ele gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de toda parte da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Arns com um só objetivo, ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele. Mesmo que para isso, tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim, o local tornou-se um centro de peregrinação. O cura de Arns, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. E ele morreu serenamente, consumido pela fadiga, no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925, ele já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Arns, que se tornou um grande santuário de peregrinações. São João Maria Vianney foi proclamado pela igreja Padroeiro dos Sacerdotes. E o dia de sua festa, 4 de agosto, escolhido para celebrar o dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música